Grimaldo estará cada vez mais perto de deixar o Benfica, imprensa italiana garante que o lateral já terá tomado a decisão de não renovar com os encarnados. Alejandro Grimaldo estará a um passo de abandonar o Benfica, depois de ter, alegadamente, recusado as investidas da direção liderada por Rui Costa tendo em vista a renovação do atual contrato, que termina já no final da temporada. A notícia é adiantada, este sábado, pelo portal italiano Calcio Mercato, que acrescenta que, nos últimos dias, os representantes do jogador formado no Barcelona já terá mesmo estabelecido contactos com potenciais interessados na sua aquisição. Neste lote encontram-se colossos como Juventus, Barcelona, Manchester City e Arsenal, que veriam com bons olhos a oportunidade de recrutar o canhoto a custo reduzido, em janeiro, ou até mesmo de borla, no mercado de transferências de verão. O lateral esquerdo de 27 anos, recorde-se, chegou à luz, em 2015, após terminar contrato com o conjunto catalão. Desde então, somou um total de 20 golos e 50 assistências ao cabo de 262 partidas oficiais. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, se você não é inscrito em nosso canal, então se inscreva, para você receber todas as informações do Benfica, te vejo no próximo vídeo, até mais.